Jogos em mídia digital barato é na Kratos Games, link aqui na descrição E jogos físicos e videogames antigos e novos é na Forasteiro Games Whatsapp na tela ou link aqui na descrição Personalize seu console comprando uma skin na Pop Art Skins, link na descrição Fala aí galera, beleza? Gude aqui de volta com mais um vídeo pra vocês E no vídeo de hoje galera eu trago aqui um comentário, certo? Após eu ter feito alguns vídeos sobre o Playstation 4, esse novo desbloqueio que tem muitas pessoas usando e etc Eu resolvi trazer um vídeo agora pra comentar mais sobre, só que agora dar nossas opiniões Porque é eu e o Fred hoje, já falei o nome dele, então se apresenta aí Olá amigo, tudo bem? Fred aqui mais uma vez no canal do Gude Eu tô falando sobre esse assunto que digamos que é bem interessante pra pessoal que joga E também que mexe muito com a cabeça da galera, porque o pessoal fica tentado a fazer isso Esse vídeo aqui ele é bem importante pra ser bem concreto Porque eu tô ligado, tem muita gente que tem Playstation 4 E após eu ter soltado aqueles vídeos sobre os novos desbloqueios, os novos assim entre aspas né O novo desbloqueio do Playstation 4 mais recente Que eu vou resumir aquele desbloqueio do John Bray que modifica o sistema e pá Daí você consegue baixar os jogos na internet, colocar na HD e jogar ele de graça Porque é o intuito do desbloqueio É o atual desbloqueio do PS4 que tá dando certo Eu nunca imaginava que ia ter um desbloqueio no PS4 e tá acontecendo né Os hackers conseguiram, ainda estão trabalhando E agora aqui nesse vídeo a gente vai dar a nossa opinião se vale a pena Porque tem muita gente cara, fazendo isso cara O último vídeo que eu soltei sobre, eu já tinha falado que muitas pessoas já estavam fazendo isso no PS4 Fazendo a modificação e tal E assim, eu vou falar aqui na minha opinião se vale a pena Porque tem muitas pessoas que me perguntaram também se compensa fazer isso ou não, beleza? E é o seguinte galera, só cortando aqui rápido Clica aqui embaixo já no gostei pra dar aquela força no canal, pra ajudar a crescer Clica aqui no gostei, se inscreve aí se você é novo pra não perder nenhum vídeo O canal do Fresh também tá aí na descrição pra quem não conhece Se inscreve lá também, beleza? E prosseguindo como eu estava dizendo, é basicamente isso, certo? O desbloqueio é uma modificação, é um John Bray É uma modificação e muitas pessoas estão querendo fazer E eu particularmente, como o Fresh também, a gente pensou antes de gravar, claro, sobre o assunto E eu cheguei na conclusão que não compensa, tá ligado? Não agora Até porque eu não vou incentivar a pirataria também, né? Não compensa pelos fatos que a gente vai dizer agora Exatamente Uma das coisas que eu estava pensando sobre isso daí É o principal fato que é a função mais interessante que os consoles vêm desde a última geração Da geração passada Que é o fato de jogar online, né? Se não tiver isso, cara, pra mim não compensa, né? Mas, pelo menos, o que eles demonstraram que vai dar Que é jogar offline, né? A campanha você vai conseguir jogar Mas é aí onde você tem que colocar na balança, né? Pra mim não compensa fazer isso daí Até porque, pra quem não sabe Pelo menos os jawbreakers que eu já ouvi falar Tanto em celular, principalmente Como modifica o sistema e entra no sistema Pode ocorrer que pode se acabar perdendo Não só o sistema, mas o próprio console Porque eu já perdi um celular fazendo jawbreak Então, tipo assim Eu não confio muito nisso daí Acho que tem que esperar mais pra ver o que vai rolar Mas, querendo ou não Já é uma evolução, né? Porque como o Guto mesmo falou Eu também nunca imaginava Que iria chegar a ter um desbloqueio pro PS4, né? Mas, tá aí, é o jawbreak E os caras já estão trabalhando duro Pra tentar melhorar o que já tem, né? Que, no caso, são os hackers Atualmente, eu acho que o desbloqueio Tá funcionando só pra atualização 4.50 4.55, se eu não me engano Que são dessas antigas Já estamos nas 5.50 no PS4 Então, penso eu também Que muitas pessoas já atualizaram o console Pra atualização, né? Então, não dá Então, quem tem o PS4 nas atualizações antigas Ainda sem atualizar Consegue fazer o jawbreak Então, outro fator que não compensa Está um desbloqueio incompleto Saca? É um desbloqueio incompleto Só tá funcionando nas atualizações antigas ainda Então, assim Pra nós E pra muita gente Eu penso assim Não tem necessidade Porque uma pessoa que faz um desbloqueio desse Na intenção de só jogar os jogos Pra zerar Que, tipo, é offline Se você tentar jogar online Com um PS4 feito de on-break Você corre um puta risco De ser banido Sei lá, alguma coisa assim Aí, mano É foda, tá ligado? Então, assim Eu penso Se o desbloqueio não tem Pra as atualizações recentes Pra que ia precisar? Sendo que, tipo Os jogos novos que estão vindo aí Vai vir God of War agora Vai vir Far Cry 5 esse mês Não vai ter como jogar nesses desbloqueios Porque, tipo Vai necessitar da atualização recente do videogame E esses desbloqueios É só as atualizações antigas Então, só quem tem Videogame na atualização antiga Ainda que consegue fazer um down-break Mas também não consegue jogar os jogos novos Então, assim Por esse fator Não compensa E pelo fator dos bloqueios Ainda não está completo Não está 100% Quem sabe lá na frente Os hackers Consiga fazer com que Esse desbloqueio Seja mais atualizado Com rapidez Assim que a Sony lança Uma atualização Já tem atualização no down-break também Aí consegue fazer com que O desbloqueio Segue as atualizações do Playstation Aí consegue Você jogar qualquer jogos Que for lançando Aí talvez até compensa E outra coisa Também não só isso Como também Conseguem que Coloque alguma coisa Que a Sony não verifique Que você está com o down-break No videogame Pra você não correr E ser banido Pro videogame ser Vantajoso Pra gente Pra gente Com o desbloqueio Pelo menos tem que rodar Os jogos atuais Os antigos E também tem que dar Pra jogar online Se não mano Você está tirando O que o console tem De benefício Você está cortando Os meios que o console tem Você fazendo um down-break Desse Você tem que estar Com o videogame Nessas atualizações antigas O que é bem difícil De você ter E também Você só vai jogar offline E o videogame Tem que ter mil e uma possibilidades De você jogar multiplayer E etc E jogos novos Você não vai poder fazer isso Então não compensa Exatamente Como o Gus já falou Bastante É necessário ter uma espera Ver o que vai dar Isso daí Até porque O desbloqueio Como ele já disse Está incompleto Então tem que ver Os benefícios Porque pra você fazer Um negócio desse Desbloquear o seu console Você tem que ver O benefício Que isso vai te dar Se isso for Digamos que Te prejudicar Ou capar O que o console Pode te oferecer Não vai compensar Eu penso assim Não compensa O tanto que jogar online É bom Que você Além de ter a campanha Você tem algo a mais Pra você estar fazendo E os jogos Digamos que Tem um tamanho maior Tem Prolonga mais E você tira Essa experiência Que o console dá Que é o mais importante Do console Hoje em dia Não é só O entretenimento Que ele oferece Como é o caso Do Xbox Que tem muito Entretenimento O Xbox também tem Mas o Xbox tem mais Mas enfim Você tira Essas possibilidades Que o console Pode te oferecer O que é mais importante Num console É jogar online E ter a campanha E ter as atualizações E propriamente As expansões Que são as DLCs Então Como o Guto Já falou bastante Já está claro O que ele disse Velho Pra mim também Não compensa Agora eu vou falar Como é que funciona O desbloqueio Pra quem não sabe O desbloqueio É um jump break Pra quem não sabe A modificação Que faz dentro do sistema Dentro do Playstation 4 Esse desbloqueio Quando você faz ele Ele abre uma possibilidade Dentro do seu videogame Configurações Que é tipo Uma opção nova Que tem um nome De debug settings Você vai apertar nela E vai ter lá dentro Os seus jogos Que você vai baixar Da internet Passar pra um HD externo E colocar no seu PS4 Inclusive Tem até que colocar O jogo baixado da internet Por um formato específico Que é um formato chamado PKG Você baixa o jogo na internet Com esse formato PKG Coloca dentro do HD externo Coloca no PS4 Com o John Break feito Vai ter essa opção Debug set Você vai abrir Vai ter lá o jogo Que você jogou Dentro do HD Pela internet Que você baixou de graça Vai instalar e vai jogar o jogo Offline Tá ligado É assim que funciona O desbloqueio funciona Tá funcionando Mas tá incompleto Não compensa Tá ligado Quem sabe lá na frente Vamos ver como é que seria isso daí Se não prejudicar o console da gente Não cortar os benefícios Que o console tem pra gente Talvez ainda até compensa E também tem que ver Se não vai correr risco Porque uma coisa eu digo a vocês Poder funcionar totalmente Pode até funcionar uma hora Mas também a gente não sabe Como é que vai ser As atitudes e as medidas Que a Sony Vai tomar em política Ao desbloqueio Porque é uma das primeiras pessoas A saber estudar a Sony Até porque a galera posta na internet A galera posta no YouTube Então é lógico que ele vai ver E se alguém posta Qualquer tipo de coisa Relacionada a um console desse Jogando online Na situação que a gente tá Vai dar views Não tem outra Vai dar views Vai dar mano Tá ligado A Sony vai tomar algumas medidas Que eu não sei quais que vão ser Se vai ser banir todo mundo Que vai fazer isso Se vai cortar o negócio Se vai bloquear daquele modelo Eu não sei o que eles vão fazer Mas a gente tem que esperar muito ainda Muita gente tava me perguntando Se isso compensa fazer Cara Nem pensa em mexer com isso Coisa minha mesmo Se você quiser fazer Vai de conta própria sua Mas a minha opinião sincera Que eu dei aqui no vídeo É essa Não compensa Espere mais um tempo Quem sabe lá na frente Talvez não seja atrativo Quem sabe também Eu penso assim Então galera Basicamente a informação do vídeo era essa O vídeo ficou um pouco Cumprido Mas como é um comentário A gente falou tudo O que a gente achava Que tinha que falar Então muito obrigado Todo mundo que assistiu até aqui Gostou então Mais uma vez Clica aí no gostei E me segue na Twitch TV Que tá aí embaixo Instagram e Twitter Canal do Fred Tá aí embaixo também Pra quem não conhece Se inscreve lá E é isso galera Valeu Fui Tchau Fui Fui Tchau Tchau Tchau